No Grêmio Mário Politano foi realizada a ação com a participação de 100 mulheres na confraternização. O momento marca o encerramento das atividades do ano para as participantes do Núcleo Feminino de uma cooperativa agrícola da cidade. Para nós finalizarmos o ano do Núcleo Feminino, nós montamos uma gincana, uma gincana super especial para divertir as nossas mulheres, mas ela é uma gincana de conhecimento, então ao mesmo tempo em que elas estão se divertindo, elas também estão agregando conhecimento, principalmente cooperativista. Durante o ano as mulheres do Núcleo realizaram diversas ações com o objetivo de promover a autoestima, qualidade de vida e fortalecer o espírito cooperativo entre as participantes. Os encontros ocorrem mensalmente e também servem como uma oportunidade para realizar ações em benefício da comunidade local. Nós fizemos um evento aí onde reuniu em torno de 400 mulheres, mulheres de toda a sociedade, então nós desenvolvemos uma tarde especial para as mulheres de toda a nossa comunidade. Foi um evento que envolveu, assim, muitas mulheres que não tinham acesso a muitas informações. Então foi um momento bem bacana, no mês de outubro nós realizamos um evento do Outubro Rosa, que foi um evento que contou aí com 500 mulheres de toda a comunidade da área de atuação da nossa cooperativa. Então também foi um evento, assim, bem grandioso e que foi organizado pelo Núcleo Feminino. No próximo ano, o Núcleo Feminino Kaminsky celebrará seu décimo aniversário. A Rita Vazata de Bortoli acompanhou a criação do Núcleo e testemunhou seu crescimento ao longo desses anos. 2023 foi um ano de muito crescimento para o Núcleo Feminino. Como teve uma formatura de uma nova turma, entrada de novas pessoas, então isso traz um fortalecimento, uma renovação para as pessoas que já estavam pertencendo ao Núcleo. Então hoje é um dia de comemorar um ano muito produtivo. A Patrícia juntou-se ao Núcleo neste ano e compartilha as impressões sobre a experiência até agora. Foi maravilhoso, não era nem o que eu imaginava ser, superou todas as expectativas, em termos de aprendizado, conhecimento, amizades, que eu acho que a gente vai levar para a vida, e sobre cooperativismo também, que é uma coisa bem mais ampla do que a gente achava que poderia ser.